Tu vai de lá, eu vou daqui, eu vou daqui, tu vai de lá, pode levantar o fuzinho porque agora vai começar Se o bim lado é o patati, o sadã é o patatá, bondidas iraquianas que vai te atropelar Onde, onde das iraquianas que vai te atropelar Se o bim lado é o patati, o sadã é o patatá Se o bim lado é o patati, o sadã é o patatá É o terror, é o terror, é o terror de Bagdá É o terror, é o terror, é o terror de Bagdá Ela pilota, ele atira, ela pilota, ele atira Nós é o casal do crime e atropela a talarica Ela pilota, ele atira, ela pilota, ele atira Nós é o casal do crime e atropela a talarica Toma, ela apanhou muito, fala o tanto que você apanhou Fala, apanho muito Fala, eu apanhei muito Eu apanhei muito Fala que nós é ruindade Fala, as mina, as mina é ruindade Fala, as mina é ruindade FBFUNK.NET Pega fita otário